Samba de Nonô Simpa, Daniela R.J. e Tuta do Cavalho O samba é um presente de Deus Mas nem tudo, nem tudo o que dizem do samba é verdade Tem muita gente dizendo que o samba morreu O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus Mas nem tudo, nem tudo o que dizem do samba é verdade Tem muita gente dizendo que o samba morreu O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus Desde pequeno que ouço dizer que o samba é religião Temos até santidade em nome de Donda, Piximinha e João O samba é um presente de Deus O samba é filosofia, é um modo de vida, a fé que conduz O samba nunca morre ou agoniza O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus Tem que haver mais respeito por todo o jeito que se faz sambar Seja no palco, na escola, nas ruas, no baio, dentro do lar O samba traz felicidade, amor, amizade, ouço o povo cantar É a voz da ancestralidade no Brasil, é a música mais popular O samba nunca morre ou agoniza Mas nem tudo, nem tudo que vivem do samba é verdade Tem muita gente dizendo que o samba morreu O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus Desde pequeno que ouço dizerem que o samba é religião Temos até santidade em nome de Tonga, Pixinguim e João O samba é filosofia, é um modo de vida, a fé que conduz Primazia que dá poesia, faz o mundo mais belo e cheio de luz Mas nem tudo, nem tudo que dizem do samba é verdade Tem muita gente dizendo que o samba morreu O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus Tem que haver mais respeito por todo jeito que se faz sambar Seja no palco, na escola, nas ruas, no bares ou dentro do lar O samba traz felicidade, amor, amizade, ouça o povo cantar É a voz da ancestralidade no Brasil, a música mais popular Mas nem tudo, nem tudo que dizem do samba é verdade Tem muita gente dizendo que o samba morreu O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus O samba nunca morre ou agoniza O samba é um presente de Deus O samba nunca morre ou agoniza O samba nunca morre ou agoniza O samba nunca morre ou agoniza Obrigado.